O que que vocês estão fazendo aí, galera? Já faz, viu, cara? Já faz, viu? Pera aí que eu tô aqui na... Qual é, rapá? Fala comigo, meu querido. Fala comigo, né, meu querido? O que que tá acontecendo aqui na minha quebrada? Posso saber? Vagabundo. Calma aí, a gente vai chegar nesse ponto. Precisa disso, dessa arrogância. Vamos chegar nesse ponto. O que que é que tu tá fazendo aí na minha favela? Que eu já tô sabendo que tu tá aí dentro. Com esse mando de peão teu aqui. Ó, 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 calma, calma, calma. Sem exagero, certo? Vamos conversar com pessoas civilizadas. Certo, fala. Ó, o que tá lá do UPP aqui? Você não sabe o que é o PV? UPP. UPP de que, meu amigo? Unidade Polícia Pacificadora, entendeu? Ah, por causa de quê? Na sua... Pô, teve uma invasão aí, o pessoal fez merda aí. Civil mandou entrar, fechou? Civil mandou entrar. Civil mandou entrar na favela? Civil disse que tava tendo muita situação, pediu apoio da militar, entramos aqui. Ah, a civil manda na Polícia Militar agora. Então tu virou bucha até da Polícia Civil, é isso? Não, não, de maneira alguma. O que que acontece? A gente dá apoio uma à outra, entendeu? Cada um é uma polícia, mas a gente dá apoio caso precise. A gente deu apoio a eles, porém estamos aqui cumprindo o papel nosso. Então a civil não aguenta a bagaceira sozinha e pede apoio da militar, porque a militar é bucha da civil e vocês vão, é isso. É chamado de bucha, Bequinha. Vocês são bucha, papo é reto. Vocês são bucha. E aí, como é que nós vamos resolver essa situação da melhor forma? Porque se eu reunir minha rapaziada e começar a papoca geral, a parada vai ficar quente. Mas você acha que eu preciso disso, matar? Não vai ser legal. Nem tudo envolve morte, entendeu, irmão? Ah, aí tu entra na minha casa e tu quer que eu cheguei te beijando. Vou chegar aí te dando beijinho. É aceitar, entendeu, irmão? É aceitar. Aqui você perdeu. Aqui você perdeu, então assim, você tem que procurar o quê? Já vem aqui, vai. Toma. Eu vou jogar o meu lugar, entendeu? Porra. É o básico backup, porra. Obrigado? Certo. Certo. Vou pegar a visão, mano. Entendeu? Então eu tenho que procurar outro lugar pra morar, é isso. Vou procurar outro lugar, porra. Beleza, amiga. Sua área. Marca cinco minutinhos pra me acabar com essa tua bagunça aí, fechou? Marca cinco minutinhos, Viguinha. Cinco minutinhos. É muito rígido, entendeu? Ah, eu sou muito rígido. Não tem necessidade disso, irmão. Não tem necessidade disso. Entendeu? Porra, é aceitar a situação, entendeu? Tá bom. Já conversa com você aí, ô vagabundo. Relaxa aí, dá uma segurada aí. Valeu. Um abraço, viu? É, você também. Rapata de sacanagem, né? Corre, fala. Ô, onde você tá aqui? O que você tá fazendo? É, eu tô falando com vocês no rádio, mas vocês tão fingindo que tão me ignorando, né? Eita, mas quem é a DP? Dá a DP fazendo com que eu só adivinha agora do que tá acontecendo? Ué, a gente invadiu a DP, cara. Qual a DP? Os cara invadiu... Escuta, escuta. Os cara invadiu a nossa favela, a polícia e fez uma upa lá. A gente invadiu a DP. Upa! Upa é médico, 24 horas. Pera aí que meu teclado desligou. Não, desculpe. Sei lá, o que ele falou? Pode continuar. Voltou, voltou, voltou. Tá, se liga. Eles tão lá e a gente tá aqui, tá ligado? Aí a gente vem cá e invadiu... Aonde? A DP aqui do... A DP dele, a DP do Vigo, meu irmão. Tá, tô chegando aí, tô chegando aí. Dominar muito tempo aqui, não tem nada aqui não. Só tem um Greg tentando dominar e nada. Ah, pode crer. Tô chegando aí então, pra organizar essa babaga como sei. Visão? MEC, MEC. O que é essa bagunça? Tudo organizado, não tem nada desorganizado aqui. Pois é, tô chegando. MEC. Upa é foda. O PK tá vindo pra cá, tá? Ih, foi pro caminho errado. Pega a visão. Só uma dúvida. É, eles tão na favela. Vocês tão na DP. Cês não acham que vai ficar no zero a zero isso aí? Bati a favela, não dá pra gente invadir. Eles tão, então. Alô. Qual é? Oi, quem é novo é isso? É turco aí, né, mano? Se quiser subir a favela aqui, meu PIX tá aberto pra você alugar uma casa, demorou? É o quê? Se quiser subir a favela aí, mano, meu PIX tá aberto. Se quiser mandar um dinheirinho no meu PIX, eu deixo você subir aqui, fechou? Subir aonde, meu amigo? Aqui na favela aqui. Na favela de quem? Da favela? Da nossa favela? Aham. Ah, vai dormir, PIX, pelo amor de Deus. Se tu quiser... Não, me liga pra falar abobrinha não, me liga pra falar abobrinha não. Valeu, 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 valeu. Ah, por que eu quero fazer, mano? É, então, tipo assim, não, invadir a favela também não vai dar. Vamos ter que pensar em outra forma pra resolver isso aí. Só não posso morrer aqui pra esse velho. Mano, eu tô do lado de fora, eu tô sem carro blindado. Se me matarem aqui, aí eu vou morrer. Não, não, eu tô aqui na DP. Vou morrer, me ajuda. Na DP, na DP, eu tô aqui do lado de fora de cópia, tá aqui, me ajuda, me ajuda. Vou tentar te ajudar, tô indo descendo aí, tô descendo aí. Você tá onde, do lado de fora? Ah, tô vendo. Ele entrou aqui, ele entrou. Uh, quase fui. Ai, meu Deus. Mano, a Anamim tá no hospital aí, ela tá pedindo carro. Tô bem. Mas tu não tem carro, Anamim? Tu não tem carro, Anamim? Não, não. Tu não consegue ver de alguém te dar carona pra cá, não? Não, tipo, tá suave. É, pode pegar um carro aí, Ani, vem pra cá. Tá bem suave pra entrar aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Tem quantas pessoas aqui dentro da DP? Todo mundo tá aqui, né? Mais 25, 18. Tá, beleza. Ó, vem cá, vamos fazer o seguinte. Toda a galera que tá aqui na P1, a gente vai entrar nos carros e vamos dar uma roletada daqui. Fechou o resto, vem e marca a P1. Pode ser? A galera que tá mais em cima aí, desce e vem marcando o P1. A gente vai fazer uma limpa lá na DP do... É da onde? É do norte ou é do sul? É do paleto. De paleto. Vamos fazer uma limpa lá nessa DP de paleto. Se tiver alguém, a gente vai tentar pegar os caras que tá lá. E daí já consegue um coxo. Demorou? Então vai, geral aqui já sai e pega os carros. Bora, 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 bora. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, aqui na posição aqui, no terceiro andar. Onde que isso sobe pro terraço aqui? Chega de gente aqui, mano. É, então. Mas não tem como a gente ficar abandonando também, não, tá ligado? Tá, não tá, não tá, não. Ó, cuidado, John, cuidado, John. Boa, boa. Duas vagas aqui no blindado. Deixa eu pegar o P1, deixa eu pegar o P1. Consegue? Já pegamos já seu carro, tá suave? Tem uma vaga aqui no blindado. Alguém vai querer vir? Sim, sim, Aninha. Olha, volta aqui, Aninha. O P2 tá toda. Pô, mano, vai pegar o P2 aqui, pera aí. Vem, Google, vem, Google. Pera aí, aqui, John. Vou pegar o P1 aqui, ó. A Aninha tá pegando. A Aninha tá pegando. A Aninha tá pegando. E é nesse que vocês estão? É. Tem vaga no teu carro ou o P2? Não tem mais. Tá suave. Fecha a porta, fecha a porta. Se vocês quiserem, eu tento puxar algum blindado. Mas vai ter que guardar esse caminhão. Não, tá suave. Eu vou manter aqui. Eu vou manter aqui no meu carro. Quer ir, ó. Vem, cara. Pode me pegar. Eu acho que, mano, três carros já é o suficiente. O resto aí já pode entrar e ficar aí dentro. Marcando, tá ligado? Já encheu os carros aí embaixo? Já, 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 já. Bora, bora. Sai aí. Cada um pra um lado aí. Vem aqui, Aninha. Me segue aqui. Aqui fora vai dar meio ruim. Tem que sair todo mundo junto, viu, PK? Não dá pra sair dentro. Eu acho que tem que sair cada um pra um lado aí e desfistar o L, tá ligado? Sair todo mundo junto, ele vai focar os quatro carros juntos. Eles manteram lá na favela? Eles nem vieram pra cá. Só um helicóptero pra você ver. FHZ, você que tá na P1 aqui? Mano, porque, tipo assim, Gugu, não vai ser muito... Troca a favela do carro, tá? Lá lá na DP2, vai lá no carro, mano. Relaxa. Não vai ser muito inteligente eles ficarem lá e a gente ficar aqui. Tipo, vai ficar no 0x0, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado por ainda? Não, mas não vamos invadir, não. Alguém tá falando de invadir? Tá doido? Tá usando o K9? Não, eu já saio perdendo, ó, Biquinho. Os caras nem pôr balão, viado. Oi, Viga, fala. Você vai ficar nessa aí, mexendo nas coisas da polícia e tal? Não, ninguém tá mexendo em nada da polícia, não. Você tá chapadão de linguiça? Eu tô fazendo nada demais aqui, velho. Eu tô fazendo nada demais aqui, velho. Eu tô fazendo nada demais aqui, velho. Ah, e tu abriu uma UPP e nada demais, né? Pô, mas é aqui, pô. Eu não tenho o que fazer, mano. Isso aqui é meu trabalho, irmão. Você tem que crer isso, velho. Entendi, hein. Pode crer, Viguinha. Foda, pô. Bagulho é doido, né? Eu tô fazendo meu trabalho, pô. Eu sei, cara. Eu também tô fazendo o meu, entendeu? Você não acha justo? É. Tô sem casa, agora eu tenho que dar um jeito de entrar, né? Aonde é meu. Você não acha? Não, pô. Você não tem quem tá aqui, mano. Você tem que o quê? Ah, aceitar, aceitar. É verdade, aceitar. Não, eu segui a sua vida, pô. Lembrei, lembrei. Tá bom, Viga. Ó, eu vou seguir minha vida. Tu pegou o nosso baú, só uma dúvida? Não, eu não peguei. Não pegou? Estalou o PP, tá tudo suado. Ele vai terminar... Que horas é só o PP, vagabundo? A comunidade aqui é assim. Já que o senhor perdeu a sua comunidade, a gente vai ter que mandar o inquérito pra o estado, certo? Pra o governador. Ele vai demolir, entendeu? A comunidade. Ah. Beleza. Ah, qual é, velho? Não, boa, boa. Gostei. A culpa não é minha. Ah, a culpa não é sua. Entendi, entendi. A culpa não é minha, mano. Tô falando a real pra você. Entendi. Não, gostei. Boa ideia. Cara, por que você não falou isso antes? Nem tinha tentado fazer nada. Acredita se você tivesse falado isso antes? Não. Tá de sacanagem, né? Pô, é que tá no meu trabalho, vem cá. Você tem que entender, mano. Tá bom, Viguinha. A gente já já conversa, valeu? Dá uma seguradinha aí. Fechou? Simpatia. Valeu. Tem um? Pô, 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 pegar, pô, pegar, pô, pegar. Pô, renda aí, pô, renda aí. Vai, vem. Rapaziada, vem geral, vem geral o DP do Norte já renda. Nossa, tão todos aqui, tão todos aqui atrás. Tão todos aqui atrás, vem, vem. Tão todos aqui atrás, sem arma na mão. Todos se viu, todos se viu, todos se viu. Vem, vem, vem. Tô chegando, eu tô chegando. Mano, vem aqui onde vai ser. É pra render, é pra render, é pra render. Ó, já pegamos um coxa, já pegamos um coxa, se vocês tentarem, nós vai matar. Tira a arma da mão. Já pegamos um coxa ali, já pegamos um coxa ali. Já pegamos um coxa, tira a arma da mão, tira a arma da mão, tira a arma da mão. Tira a arma da mão, já pegamos um coxa, tira a arma da mão, tira a arma da mão. Já pegamos um coxa, tira a arma da mão. Tirou, tirou Olha, vai começar a trocação de tiro Não era pra ter matado, véi Os coxas estavam tudo moscando aqui, véi Não era pra ter atirado, rapaziada Vou morrer, vou morrer, vou morrer Mano, mas não era pra matar, era pra render, rapaziada Tá, vai render nos que eu consegui aí E mata os que tiver com arma e sei lá E outro aqui na P1, véi E outro aqui na P1, mano Matei um aqui Tá suave, tá suave, tenta render mais Tenta render mais Não é pra levar embora, é pra manter e vai falar pros caras o seguinte Ó, tamo com coxa, se vocês continuarem atirando, nós vai matar geral Só passar essa visão Se vier é boa, se vier é boa, é o que a gente queria Entendeu? Tá suave E a gente vai abandonar a DP? E a gente vai abandonar a DP e vai pra favela, sim E aí recupera a favela, simples assim Eu tô do lado de fora Os moleque dentro, ninguém tá vivo? Aí deu ruim Vou precisar de mais apoio aqui, rapaziada Pode vir todo mundo pra cá Abandona essa DP, vem todo mundo pra cá Que tá rendido aonde? Tá rendido aonde? Dentro da DP de paleto? Dentro da DP, não Dentro da DP normal Traz os coxa daí também Sim, sim, vem geral pra cá Rápido Tá suave, tá suave Vem geral aqui pra essa DP de paleto Agora Mano, só vem pra DP de paleto, Big Não é pra trocar tiro, só vem Ah, essa chuva não ajuda, né, rapaziada? Ô, rapaziada, mas Olha como vocês tão lento, véi Nós já solicitou o QRR há mais de 10, 15 minutos Vocês só tão saindo aí agora, véi Que isso? Nossa, muito lento, véi QRR, mano É aqui a PJ, é aqui a PJ, é aqui a PJ Dá tiro no L, dá tiro no L O que que tá com o carro do GD? Tô na poxa, tô na poxa Quantas pessoas tem na X7 azul? Puxei na X7, vem A rapaziada do refém A rapaziada do refém, entra no carro Suave, vou passar a cara de como tá a situação, tá aqui dentro Pois é, tão demorando muito, viu, canalha Pois é, cara, mas o QRR foi há mais de 10 minutos, véi Vocês não conseguiram se organizar pra sair antes disso? Eu tava com refém, cara Eu tava com refém E o que que eu te falei, meu queridinho? Mas tudo bem, vamos lá, ó A situação vai ser a seguinte Entrada pela P1 Tem a porta principal Tem um coxa coladinho na direita Tá ligado? Que talvez se tentar pegar pixel Abrindo a porta da esquerda Mata ele Ele parece ser bem ruim Tá ligado? É isso aí, ó Que se patirou em vocês 5K, isso Abre ao contrário aí pra ele Dropa na esquina da... Isso Flash Abre a porta da esquerda Isso Tenta matar ele Vai, vai, vai Tira, tira ele Ele vem, tira o meu blindador Tá fácil até Ele abriu pra mim Ele abriu pra ele matar Matou? Boa Agora é o seguinte Só tem no final Agora a P1 A entrada da P1 tá fácil Eu preciso que pessoas Marquem aqui o fundo Uma ou duas pessoas Só marcar a porta dos fundos Quem vem? Tem mais um, tem mais um Tem mais um, tá, flecha Sim, tem mais um Mas é no fundo agora Do lado direito não tem mais ninguém No lado direito tem Do lado direito no fundo Tem ainda, flecha 5K Vem aqui marcar essa porta do fundo 5K Tá longe Precisa que abra Pra ter visual de dentro Vem aqui 5K A porta do fundo Ou tudo a este Aqui 5K No fundo No fundo 5K Boa Boa Lindo Abre as portas agora Tá trancada Essa do fundo tá trancada Essa do fundo tá trancada Tá suave Pode marcar Pode vir Só vem Só vem Só vem Agora é o seguinte Eu acho que dá pra vocês Entrar e dominar Esse lobby principal Em umas 3 pessoas Vai Ares E Flash Que aí também? Então vai Ó No já vai entrar 5K Ares e Flash 1 2 3 E vai Entrou Entrou Vai Flash No fundo No fundo No fundo No fundo Facão Matei 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 Deu bom Deu bom Deu bom Aí a entrada Entra mais Vai Entra aí Sampaio Vai entrando aí a galera Boa Agora calma 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 no avanço 5K Calma no avanço Calma no avanço Tá Calma no avanço Muito bom Muito bom Nossa É o biquinho Vida Tá Segurou Tem nesse elevador aí? Não tem né? Costa tem 2T Marcando Isso Vamos lá 5K já tá mais avançado Qual é a situação 5K? Qual é a situação Eles trancaram Eles subiram pra cima Tá ligado? Tem uma escada Tá Então é o seguinte Nós vai pegar todos esses coxos aqui E vai reanimar Já que eles ficaram nessa Nessa frescura aí De se trancar Porque tão com medo São fracos A gente vai pegar esses coxos A gente vai reanimar E vamos negociar com a polícia Simples desse jeito Eu tenho dois policiais no meu carro rendido Um tá em serviço Ele consegue abrir as portas Tá Tem três fêmeas aqui fora também Na parte de fora Que dá pra pegar Peraí Facão Peraí Facão Peraí Facão Segurou viado Tô aqui Segurou São quantos aí na escada? 5 Aqui atrás tem 3 BK Não A da frente A da frente A da frente Tá 5K Essa porta tá fechada Ou tá aberta 5K Essa porta da sua frente Beleza Então agora A próxima progressão Não, mas a gente vai ter que ruxar Independente A gente vai ter que ruxar Entendeu? Deixa eu passar aí pro outro lado Vou passar pulando É o seguinte É verdade A parada vai ser o seguinte Flash Vai você facão em 5K Comendo o pixel embaixo Tá ligado? E aí se vocês ganham o pixel de baixo Depois a gente ganha o de cima Eu tirei o cara do pixel lá de cima Tá Você quer bugar o pixel? Você quer bugar o pixel? Em cima? E vai Tu quer flash? Tu quer ir ou tu quer ficar marcando pixel? Tá Facão fica Tá 5K e Flash vai descer pra escada de baixo Facão vai marcar o pixel da escada de cima Demorou? No já Calma Ele tá abrindo Calma Não, eles vão descer Eles vão descer Eu acho que embaixo não tem Tá ligado? Mas pode ter Esse T vai perder dois ator Tá ligado? Eu confio neles Eu confio neles Tá suave Pode ficar tranquilo Vocês podem ir Que vocês vão pensar E ele vai abrir Facão Vai um pouco pra trás Pra gente não tiver 5K Consegue? Ficar um pouquinho de pra cá Boa No já Tá Vou dar Vou dar o aviso No já Vocês dois vão Fechou? Então John Faz o seguinte Você quer ir com eles também? Saindo aí da direita De onde você tá? Então você vai ajudar eles Fechou? Então beleza Vai No já Vai John Que menina Aninha Então vai É descendo Não é pra subir Beleza No já No já 1, 2, 3 e já Vai Aninha Full direita Aninha É pra descer Aninha É pra descer Boa Acho que não tem aí na descida Se dominar é GG Tem Beleza Suave Mantém Aninha rushou Já vai Já vai Aninha Sim 5K Boa Tem mais Mateu de cima Boa Flash Mas calma Talvez não foi aquele cara Foi outro Não foi o mesmo Limpa embaixo Limpa embaixo Agora 5K O Flash Ajuda ele a limpar Desce mais duas pessoas Pra limpar embaixo Bruninho e Sampaio Vai Desceu Fui escada da direita Vai Desce 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 Bruninho Vai Bruninho Vai Bruninho Sem beitar Bruninho Boa Limpa Limpa embaixo Big Desce também Big Limpa embaixo John morreu John tá vivo Aninha tá vivo Aninha Vai se render Vai se render Agora Falei pra se render Aquela hora Né engraçadinho Eu não falei não Seu burro Cheguei no meio De todo mundo Falando que nós Tínhamos sequestrado Coxa do seu animal Você vai se render Então vai descer Todo mundo Nós tá com mais de Trinta cabeça Matamos geral Pronto Pronto Vai fazer o que Agora nós Vai negociar Com quem tá vivo Vou fazer o que Vai descer com a mão Pra cima Vai descer com a mão Pra cima Vai descer com a mão Pra cima Senão nós Vai subir Vai te matar Também Desce com a mão Pra cima Vai Desce com a mão Pra cima Senão eu vou subir Vou te arrebentar Então vai ter que subir Então você vai morrer Isso mesmo que eu tô ouvindo Você tá de sacanagem Seu bossal Tá de sacanagem animal Desce com a mão pra cima E nós vai E você vai se render Fechou? Qual o intuito disso aqui? O intuito disso aqui Era ter negociado com vocês Mas vocês focaram Então agora aguenta a pressão Demorou? Desce com a mão pra cima E vamos negociar Vai Se rende Vai oficial Desce com a mão pra cima Oficial Já matei cinco Já nessa porra Vou te dar um minuto Agora tu quer conversar Decide o que tu quer fazer Na tua vida Visão Peraí 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 Nós vai Nós vai negociar Segura aí Ô coxinha Fala aí Fala aí Fala aí Fala aí Se tu quiser negociar Nós vamos negociar A fita é o seguinte Tô com vários coxas da civil aqui Matei geral Sequestrando cinco E nós vai negociar Tu vai sair da favela E vai me entregar o baú Completo Valeu Tô nervoso Porque eu tô nervoso Porque eu tô nervoso Porque eu tô nervoso Certo Então tu vai fazer isso aí pra mim Valeu Eu quero saber quem é que cê tem aí irmão Tem vários coxas aqui Tem delegado Tem delegada Tem um bagulho doido aqui Várias parada muito doida Peguei vários coxas Matei um monte aqui de civil Bagulho tá doido O processo tá sem isso Entendeu Ih tu vai meter dessa pra civil Tu vai meter dessa Pra civil Serinho Não vai ajudar a civil não Nós vamos negociar A gente não quiser nada Se você não quiser fazer O que você vai fazer Aí eu vou matar todos os coxas aqui A vida da polícia civil tá na sua mão Demorou É nóis Eu vou dar mais um minuto Se vocês não descer Eu vou matar geral Ué essa mulher aqui Quem é essa Cadê essa mulher aqui Ó Seguinte John John Marca a costa aí Que eu vi uma mulher aparecendo aqui Sumiu Pode marcar aí do lado de fora aí Desce Desce Agora Senão eu vou matar geral Desce Mano aqui tem muita gente Não tem necessidade De existir tanta gente aqui Tem fora Tem gente do lado de fora Eu falei vai pra fora 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 Tá aberto Aqui não Vai lá pra lá Pra cá não Vai pra lá Vai pra lá Solta aí mano Não falei pra vocês virem aqui Eu falei que tinha PM Costa Presta atenção Tropa Ficar 10 pateta Aqui um do lado do outro Vai desce 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 logo Vai com a mão pra cima Desce Não é pra matar Solta esse refém Solta esse refém Encosta ali na parede Encosta ali na parede Vocês dois Vai desce Nós não vamos matar vocês Desce 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 seu Bicho moleque Ficha Eu vou ser de bala Já tô ficando nervoso Bota esse aqui Bota esse aqui Aqui do lado dos outros Vai desce Desce Tira a arma da mão 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 E desce Vai Tira a arma da mão E desce Desce Tira a arma da mão Desce Desce o outro, desce o outro, desce o outro, desce o outro, desce, vem em mim, vem aqui, vem aqui, vem aqui, encosta em mim, encosta em mim, encosta em mim, vem cá, vem cá, aqui ó, no unicórnio, vem, no unicórnio, no unicórnio, mantém, não conhecei você, né, pera aí, tem mais alguém lá em cima, tem mais alguém, mais um, ele vai se render, qual vai ser? Não sei, não falou mais nada, não falou mais nada, mantém, mantém, tá dormindo, eu acho, hein, tamo com mais uns aqui, ó, seguinte, agora vocês vão dominar a parte superior, fechou? Pode subir, pode subir, geral, vai, geral que tá embaixo, geral que tá aqui comigo, vai, pode subir, sobe todo mundo, vai, vai, subiu, 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 vai, 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 se tiver em cima não cender, pode matar, pô, vocês tão de sacanagem, né, mano? Pronto, isso mesmo, se rendeu, se rendeu, demorou, vem todo mundo pra cá, vem todo mundo pra cá, limpa aí, 360 aí em cima, 360 aí em cima, todo mundo, segue, vem, calma aí, segue, pode pegar esse coxa aí, que tá aí fora aí, algemado aí, aqui ó, vem pra cá, ó, pra todo mundo aqui nessa parede, ó, costa aí, vocês é o que, dá subiu os dois é peão, pode pegar todo mundo aí, pode pegar todo mundo aí, ó o gemo, deixa o gemo esse aqui, vem cá, não, não, deixa o gemo ele aqui, vem cá, branquinho, para branquinho, para branquinho, tá burro? Então vai o gemo ele aí, tô subindo, ô, ô, já dizia, mantém os coxa aí, marca os cinco coxa aí, vem cá, vem cá, seu coxa, pilantra, para, vem, vem, tá, tá algemado, não, esse aqui tá em pé, tá em pé, quem é esse aqui? É a Gilma, Gilma, oi Gilma, Gilma, tu é delegada, Gilma, oi Gilma, ó, pegamos a delegada, gostei, vai na parede de Gilma, vai Gilma, vai Gilma, pra parede de Gilma, pegamos a delegada aqui, tropinha, tá acontecendo é o seguinte, 10 mais 10 é 20, cheguei pra negociar, vagabundo saco arma, eu entrei aqui, matei todo mundo, ó, como vocês são comédia, era pra me arrebentar vocês tudo na bala, rendi três coxa de vocês ali fora, certo, e falei, quero negociar, o que vocês fizeram é sacar arma e quiser o tiro, morreu todo mundo pra largar do seu otário, valeu, entendeu, menina, entendeu, e agora eu vou te matar, Gilma, entendeu, Gilma, vou te encher de bala, Gilma, isso mesmo, Gilma, isso mesmo, Gilma, ó, e olha ali, quantos, só nosso desmaiou ali, ó, só dois, pra cinquenta de vocês que nós matou aqui, fechou, Gilma, entendeu, cê entendeu, cê entendeu que o bagulho é louco, Gilma, cê não é Gilma, não é Gilma, é Gilma, eu vou te chamar de Gilma, fechou, Gilma, isso, eu sou unicórnio, sim, chifreiro, chifrudo, unicórnio, isso mesmo, vai, speed, tudo isso nós pegou, ah, ele tá reanimado, não, não, precisa reanimar não, precisa reanimar não, precisa reanimar não, mano, não era pra ter reanimado, eu falei que não era pra ter, tem muito coxa, é, velho, não era pra ter reanimado, velho, é pra mim ir pra lá? Vai te liberar esses aí que cês reanimou, não, falei, ó, velho, aí é tilt, mano. Calma aí, pera aí, calma 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 aí, só tem espaço no chão pra pegar. Como é que... Não dá pra reanimar não é, pai, já tem muito, já tem muito, só se for o nosso, só se for o nosso, só se for o nosso. Quem for os coxa reanimado aí, quem for os coxa reanimado aí? Quem tem bagulho aqui, vai pegando a arma de... Eu aqui, ó, resta tudo. Eu aqui, ó. Quem mais foi reanimado? Quem mais foi reanimado? Não, não lembro de nada. A maioria, a maioria. Ó, reanima só aqueles três ali que tá ali, vai lá, vou te algemar, vai lá, reanima lá. Mano, é o seguinte, vocês agora vão junto, entendeu? Não era pra ter reanimado não, cê tá algemado aqui, filho? Eu tô algemado, mas quando você me algema, você me pega no... Ah, vou te algemar de novo. Esse aqui tá algemado? Esse aqui tá algemado? Não, só vou pegar um rango aqui, vou pegar um... Ajuda esses dois aí. Aí, quem é que tá aí do lado de fora? Não quero vocês aqui dentro, todo mundo pro lado de fora, todo mundo fora, vai, todo mundo fora, todo mundo fora, todo mundo fora, você fica assim. Resta fora, vai, fora, 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 pro outro fora, vai. Vai, ajuda o último, vai, ajuda o último. Já, já nós conversa, hein, malandragem. Oi, Gilma. Fala aí, Chifruda. Oi, Gilma. Chifruda não, unicórnio, fechou, Gilma? Você vai se referir a mim, unicórnio ou unicórnio. Você me chama do jeito que você quiser, eu chamo você do jeito que eu quero. Ah, é, Gilma? Você tá bravo que eu tô te chamando de Gilma, Gilma? Você é a Gilma, rapá. Fechou que você é a Gilma? É a Gilma, é a Gilma, é a Gilma, é a Gilma. É a Gilma, é a Gilma, é a Gilma, agora é a Gilma, você é a Gilma agora. Menor, papé, ô Viga. Menor, tô com muito coxa, Viga, muito coxa. Tô com a delegada Gilma, conhece a Gilma? Conhece a Gilma? É Gilma, Gilma, Gilma. É Gilma, porra. Nem o Viga sabe seu nome, o Viga te chamou de Gilma. É Gilma. Demorou. Vou, já já nós negocia, tá? Deixa eu só transferir eles aqui pra um abicinto aqui, fechou? Valeu. Geral, me segue aí, bandidagem, bora, vem em mim. Todo mundo, bora. Gilma, calma, Gilma. Gilma, calma, Gilma. Agora não, Gilma. Calma, Gilma, daqui a pouco, Gilma, daqui a pouco. Gilma, vem cá, Gilma, daqui a pouco. Aquele carro roxo ali. X7 roxa no morro. Gilma, já já a gente negocia. Não, 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 não levanta não, tá bom, tá bom. Estranca esse carro, de quem é? De quem é esse carro aqui? Calma aí, vocês vão entender o que vai acontecer, rapaziada. X7 roxa. Já passei a carro. Se não responder, eu vou matar e vai ficar de mochila preta. Quem é? Eu, eu, eu. Beleza, beleza, beleza. Quem é a X7 preta? X7 preta? Destranca. Tá, calma, calma. Calma, dois, dois, dois. Calma, eu vou organizar. Menor. Aí, o que começa com M. Destranca teu X7 aqui, amigão. Pô, pronto, vai, pega o P1, pega o P1, pega o P1. Aceita aí, amigão, aceita aí. Entra. Vocês já foram sequestrados, Dilma? Tem mais um aqui, mano. Tentaram, só que não conseguiu. Então agora nós conseguimos, porque aqui é a Turquia, viu? Comédia. Ah, conseguiu porque eu acabei de chegar. Conseguiu porque eu acabei de chegar. Que aí, conseguiu porque tu acabou de chegar? Tu não conseguiu fazer bosta nenhuma. Aqui, ó. Se você estressar, Dilma. Se você estressar, o negócio vai ficar feio. Quer passar o sininho de você, Dilma? Passa o sininho de todo mundo aí. Passar em você aqui, seu ridículo. Passou. Todo mundo. Não conseguiu mais nem entrar, velho. Todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo? Cara, não vai adiantar nada estar com máscara ou sem máscara. Eles vão saber. Eles já sabem que a Turquia não tem o que fazer, não. Tem um caral de amado ali. Aí ficou um, ficou um. Você consegue pegar ele aí, alguém? Tem dois. Então, rapaziada, pega os caras. Ué. Não, mas aparecer agora, pô. Tá sem algema. Tem que algemar ele ali. Tem mesmo. O outro tá sem algema ou é algema ali, então? Algema aí, Reinaldo. Algema aí, Reinaldo. Carrega e entra com eles no carro mesmo, rapaziada. Não precisa ficar colocando, só carrega e bota dentro do carro e boa. Tá faltando o carro, ué? Tem investigação na Turquia, Dilma? Eu vou chamar o Viga pra resolver isso, viu? Que o Viga falou que é superior a civil. E que vocês tão meio em rixa, é ele que manda na polícia completa. Então, eu vou chamar o Viga. E não vai ser você que vai negociar, Dilma. Porque você tá sequestrada, fechou? Dilma! Não fala nada, Dilma. Dilma! Dilma, não fala nada, Dilma, que eu tô nervoso. Bora, bora, bora. Seguei. Tá todo mundo com cinto aí, né? Dilma, tá com cinto, Dilma? Demorou, Dilma. Seguinte, vocês tão tudo com ponto, né? Sim. Então, vocês vão manter. Eu só espero que a polícia civil foi toda desmaiada, né? Os que sobraram não tentam fazer nada, né, Dilma? Não é possível que eles tentariam... Né, Dilma? Eu tô falando com você, Dilma. Será que eles vão tentar fazer isso, Dilma? Não, ó, não dá pra conversar com você. Eu pergunto... Dilma! Será que ele vai fazer isso ou não, Dilma? Quem? Quem? A polícia civil. Será que vai fazer isso, Dilma? Porque não esmaiou todos. Não é possível que a polícia civil vai querer voltar e fazer isso, né, Dilma? Querer ver vocês pelo pontinho, né, Dilma? Será, Dilma? Não, né? Você tá treinando bem sua polícia, né, Dilma? Tá suave, Dilma. Vou tentar explicar aqui o que ele não explicou. Ele entrou, invadiu, desmaiou todo mundo. Isso, Dilma. Tá, tá. Agora eu quero saber... Reviveu só três. Para de você chorar, rapá. E eu vou matar esses três. Só porque você falou que reviveu não sei o quê. Porque quando vocês desmaiam e levam pra polícia, é bonitinho vocês ficarem revivendo uns aos outros, né? Né? Tu acha isso bonito, Dilma? Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Dilma, Dilma, calma aí, Dilma. Você não fala agora, não, Dilma. Segura. Dilminha, Dilminha. Segura, Dilminha. Ô, porra, peraí. Deixa eu falar. Por que vocês invadiram lá? Eu não quero saber. Quem? A DP. Te perguntou. Seguinte, é, acendido pra ela. Pode vir. Impossível conversar. Impossível conversar. Pô, que vó de cabrito, hein, Dilma? Papo é reto. Ah, e a tua, olha a tua. Ah, e a tua? Vó de garninzé, papo é reto? Ah, tá de sacanagem, Dilma? Ô, Dilma, vai pra lá, Dilma, vai pra lá, Dilma. Ah, corrinho, tá quieta. Bora, rapaziada. Aglomera no pai. Que eu tô com a Dilma que ela tá tilt. Oi, Dilma. A Dilma tá tilt. É que ela morreu rolando pra mim aí, Bicão. Rolando, papo reto. Ih, aí é foda. Rolando pra mim. Você morreu rolando, Dilma? Oi? Oi? Não, vocês que não sabem conversar. Pode ir pra lá. O FJ vai puxar o bonde aí. Por quê, Dilma? Não sabe resolver, não sabe conversar. Vocês tão com inquérito, Dilma? Dilma, vocês tão com inquérito, Dilma? Na Turquia, Dilma? Pergunta, pergunta o Viga aí pra quem você tá ligando. Pergunta o Viga, isso mesmo. Até porque é o Viga que manda na guarnição, não a Dilma da polícia civil. A Dilma manda na sua também, rapaz. O Viga manda na sua também, entendeu? E é o Viga que vai liberar vocês. Ó, você tá tilt com o Viga. Viga vai... Ai, Dilma. Ui, que perigo, Dilma. Ai, meu Deus. Opa. Caraca, o vidro quebrou, Dilma. Que perigo. Imagina se um caco entra no seu olho e te mata. Que perigoso. Dilma, você tá brava, Dilma? Você virou delegado rápido? Não virou, Dilma? Hein, Dilminha? Você achou? Eu achei. Você era bruxa até dois dias atrás. Quem é que tá te guardando lá na polícia, Dilma? Posso saber? Que a mulher do Viga é a mesma coisa, né? Virou tenente coronel só pra ser mulher da Viga. Não tem nada a ver. Ah, você não tem nada a ver, Dilma. Não depende de onde eu vou poder subir. Não depende. Dilma, Dilma. Não é possível isso. E por que que só você é delegada, Dilma? E ninguém mais é delegado, Dilma? Não, eram dois. O outro delegado, ele foi... Não sei. Sumiu. Foi, não sei. Sumiu. Ah, não. Nós matou o outro delegado. Mas foi sem querer. O Brito? Não sei se era o Brito. Ah, o Cabrito, eu conheço o Cabrito, pô. O Brito morreu. E o outro? É três ou é dois? Não, são dois só. É dois só. Quer dizer, eram dois. Eram dois. Agora você nem sabe, né? A hierarquia da polícia. Você é demais, Dilma. Você é a menina do momento. Já veio aqui, Dilma? Sei que sabe tudo. Mas vai tacar fogo em vocês. Não ou não? Eu peguei, eu peguei. Pegaram já, pegaram já. Eita, zan. Vai dar de carro. Vem, Dilma. Vem, Dilma. Tem, tem. Bora, Dilma. É, Dilma? Dilma. Ô, Dilma. Pode ser Dilma também. Ô, Dilma. Sei lá. Não, é feio. Tá todo mundo algemado. Tá, tá, tá. Tá algemado. É porque... Nós carregamos ele, hein? Gilminha. Uh! Gilminha. Vou até tirar minha máscara aqui para você me ver, Gilminha. Ó, tá vendo? É o BK, né, vida? Diga assim. É o BK, né, vida? Diga assim, Gilminha. Fala nada, Gilma. Ui, que perigo. É o seguinte. Quantos coxinhas nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita, mexe. Falar com o Viga aqui, que é o Viga que comanda a polícia, é o Viga que vai liberar a polícia civil. Que sabendo que vocês estão com atrito, que perigo. O Viga vai ajudar a polícia civil porque o Viga manda na polícia civil. Entendeu? Será que o Viga vai... Ele que manda, não é a Gilma. É o Viga que manda. Entendeu, Gilma? Você não dá mão de conta, né? Oi, Viga. Tô aqui com seus buchas aqui da polícia civil. Você quer negociar como? A Gilma tá meio tilt, a Gilma. Tá meio tilt. Tá tilt. Tá braba ela. Tá braba aqui. Tá dizendo que o Viga não manda em nada. Quem manda em tudo aqui é ela. Polícia civil, o Viga não tem nada a ver. Tá xingando aqui até umas horas, Viga. Ela tá mais braba contigo do que comigo. Acredita? Isso é melhor ainda, BK. Então não tem nada que resolver, não. Não tem nada que resolver? Puts, Gilma. Pois é, Gilma. Você não se ajuda. Não, não. Só tem polícia civil aqui, rapá. Fechou? Eita, Gilma. Você xingou o Viga. O Viga podia deixar eu matar vocês tudo, hein, Gilma? E aí, Viga. Você quer falar com a Gilma? Vou pedir pra Gilma te ligar. Vou pedir pra Gilma te ligar. Fechou? Demorou, Viga? Fechou. Fechou. Ô, Gilma. Você vai ligar pro Viga. Demorou, Gilma? Tá ouvindo, Gilma? Gilma, vou te desalgemar. Você vai ligar pro Viga. Pro Viga, viu, Gilma? Desalgemar, liga aí. Vai. Olha o telefone dela aí. Vê se ela não tá falando com os namoradinhos dela aí. Vou pedir pra ele te atender. Aí, Gilma. Fala com ele. E aí, Viga. Como é que você tá? Fala comigo. Coisa boa. Você pode... Então, me explica o que tá acontecendo primeiro. Você deve saber. A Gilma é uma tonta mesmo, né? Essa mina deve se fazer de sonsa. Fala pra ele. Um resgate ou uma caixa misteriosa? Tá, mas vocês instalaram, né? Quem vai querer, eu vou ter que colocar o nome. Foi vocês que instalaram, rapaz. Ah, o Viga tá falando que foi ele. Não tem nada a ver. Foi vocês, rapaz. É, instalou a bomba, meu. Lá na DP. Daqui a pouco. Vai explodir. Tem cinco minutos pra todos os tempos. Bora, Vilma. Ah, foi? Deixa eu ligar aqui pra ele pra confirmar. Se você ligar pra outra pessoa, eu vou te mais pra lá. Tira o celular da mão. Tira o celular da mão. Não, tira o celular da mão. Não vai ligar pra ninguém, não. Autorizei você ligar pro Viga. Comédia. Deixa eu chamar aqui. Vira de costas. Ele que instalou lá. Ele que instalou. Mas vocês estão pagando as consequências. Fechou, Vilma? Eles vão ligar. Desinstalou, desinstalou. Deixa eu ligar. É. Agora instalou, desinstalou. Deixa eu ligar aqui pro Viga. E o Viga vai ajudar vocês. Olha que humilhação, Vilma. O Viga chamando vocês de bucha aqui pra mim. Oi. E falando que vocês não são nada. E é ele que comanda a polícia. Sacanagem, Vilma. Oi, Viga. Essa UPP foi ouvir o SB. E aí? Ó, tô com a Gilma aqui. Um cabecinha de... Um sonho de valsa aqui. Mano, tem um monte de coxa aqui, velho. Uns 10 coxa aqui, sim, sim. Quer fazer como? Nossa negociação aqui. Ah, é o seguinte, mano. Tem algum policial aí, Milita? Dois. Hã? Dois. Dois? Uhum. Você quer o quê? Me diga o que você quer. Cara... Quer a comunidade de volta? Sim. E nossos pertences, né? É legal. Vou aqui pra cima ter um pertences. Aham. Então, assim, a vida desse pessoalzinho tá na minha mão. Eu tô marcando a P3 aqui. A vida de todo mundo da civil tá na sua mão. Se você falar assim, não vamos negociar o mato geral. Inclusive a Gilma. O que que você acha? Caraca, o Viga vai te salvar, Gilma. Que humilhação, Gilma. Você tá sendo bucha do Viga, Gilma. Caraca! Sacanagem. Pode falar, Viga. Ah. Faz o seguinte, me dá um minuto aí, fechou? Uhum. Tá bom, tá bom. A Gilma, não sei se ela vai querer te dar esse um minuto, mas eu espero tranquilo, fechou? Não, aí eu não posso falar de nada. Caraca, mandou tu ir tomar no meio do seu... Que isso, ô... Viga, tá nervoso, Gilma? Sabe o que que os caras da militar falaram? Ah. Que eles não servem pra nada. Eles é bucha, eles é bucha. É, falou que não é nada, tá ligado? Caraca. Outro não tem nem que obedecer a eles. Vem cá, Gilma. Os caras da militar falaram. Não que vocês é fraco assim, Gilma. Por que, Gilma? Hein, Gilma? Tanto que eles mataram o militar esses dias. Você tá brava, Gilma? Vocês mataram o militar, Gilma? Não, não, não. Os caras da militar matou deles. Matou vocês, Gilma? Caraca, Gilma. Foi mesmo, foi mesmo. Que isso, matou vocês? Que vocês mataram? O Greg matou o civil. O Greg matou o policial civil, Gilma? O Greg matou o policial civil. Caraca, e se eu talgemar o policial ali, os policial militar e mandar os policial militar... Matar os policial civil, Gilma. Você vai ficar brava? Você vai ficar brava, Gilma? Hein, Gilma? Gilminha? Você vai ficar brava, Gilma? Não, tô na favor. E se eu mandar o policial militar matar todos os seus policial civil ali? Você vai ficar feliz? Sim, sim. Não sou civil, não. Não, você vai mandar por trás. Graças a Deus. Porque eu quero. Boia! Eita, tá tendo treta? Tá tendo atreta. Eu sou civil, graças a Deus. Graças a Deus que vocês não são da civil. Caraca, Gilma. Que perigo, Gilma. Vamos ver esse atleta aqui. Vem, vejo, Gilma. É de animais vocês. Olha a roupa de... Diminuiu a galera da civil. Não tem que diminuir. É os caras que foram pneu. Não tem que nem que diminuir. É os caras que foram pneu e da QT a organização. Que isso? Os caras estão dando TK nas ações. Que isso? Que isso? Que isso? Foram pneu e já rala, tá ligado? Foram pneu e já rala. Caraca. Quem mata mais? Quem mata mais, ô, policial militar? Não precisa falar? Precisa falar? Eita, peste. Precisa falar que vocês não estão matando nada e não estão dando TK um no outro, né? Vixe! Realmente vocês matam mesmo. Gilma, venha ouvir, Gilma. Nós que dá TK e o civil sempre estão atrás da ação, né? Passa aqui. Ué, a gente faz nosso serviço que vocês... Vem pra cá, Gilma, vem pra calça. Aqui, ó. Quietinho. É, melhor... Eu acho que agora você é civil mesmo, porque tem pra menos calça. O cara tá patrônico de poeta, aí. Qual foi, né? 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 Galera da PM, sabe o que a Gilma falou pra mim? Que o comandante de vocês é um merda. Vocês vão deixar isso aí. Isso aí já não é uma novidade, né? Olha aí! Que isso! Caraca, rapaz. Polícia militar. Que isso, polícia militar. Quem foi que falou isso aí? Eu vou passar o QRA pro Viga, hein? Engraçado que é uma merda quando precisa entrar na rádio pra pedir QRA e ir lá. Eita! Fapas. Eita, peste. Eu tô gostando. Ô, Viga. O civil acabou de falar que você é um merda aqui. Tá tendo maior treta entre o PM e o civil aqui, você acredita? Foi nada, mano. Como assim, né? Falou que você é um merda. Qual foi? O QRA? Quero ver se tem coragem de falar o QRA. Fala o QRA aí. Quem falou isso aí? Não tem coragem, Viga. Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Não tem coragem. Não falou não. Gilma, quem foi que falou isso, Gilma? Sei não, não. Gilma não sabe. Gilma não sabe de nada. A Gilma tá perdida até agora. Parecendo que o usuário é de K9. Essa aqui é a mais fraca, o usuário é de K9, ela. Olha o seguinte. Não é, ô, Gilma. Oi. Ô, Vem cá. Pede pra alguém, algum desses policiais militares aí me ligar. O policial militar te ligar? Aí tu pergunta pra eles, pergunta pra eles se a bagunça aqui nos chamaram. Demorou, vou pedir, vou pedir. Ó, quem tá com mais raiva e dá civil, esculacha eles pro Viga, demorou? Se pausa, o Viga vai mandar nós matar civil, demorou? E liberar vocês, demorou? Ligue aí pro Viga, ligue aí pro Viga. Não tem número dele, não. Tem não? Caraca, tu não tem o número do Viga, é foda. Tá, vou te passar o número do Viga aqui. O que que é pra falar? Ué, fala que ele quer falar com um de vocês aí, PM. E aí fala que a Gilma tá xingando ele, que a Gilma falou que o Viga é um merda. Fala tudo aí, ó. É, quem tá falando? Tô ligando. Fala que a civil, ó, que um da civil chamou o Viga de lixo. Você ouviu, né? Isso aí. A gente invadiu a DP da militar, invadiu a DP da civil e aí tamo com o civil. É, Speed que tá sequestrado. Gugu, gostou da Gilma, Gugu? Ficou aqui no choque. É isso, mano. Carinha se deu bem. Botafogo e o PP. Não, vai instalar aquela pôr, Gilvinha. Papo é reto. Sai que ele, cara. E aí, o que 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 deu? Ô, BK. Os caras tão caçando eles na rua também. Tá puto. Quem? Você que eu falo pra falar o nome mesmo? Tá puto. Os caras lá da polícia não tão saindo da sua favela por medo de morrer pros caras dar penha na pista. Aí, lascou. Morrer, medo de morrer, papé, é sacanagem. Eles não tão saindo de lá, não. Por que que vocês não invadem a favela quando eu tô aí, vagabundo? A gente todo dia que eu chego, vocês só querem invadir quando eu tô aí. Porque você sabe, quando eu chego, a parada é diferente, né, Gilma? Você sabe disso, né, Gilma? Você viu que eu botei pra quebrar na tua DP hoje, Gilma? Eu queria saber como é que eles fizeram essa UPP. Você viu, Gilma? O papo é reto. Nós fez um banco central em 20 minutos e ele falou, UPP instalada. Essa UPP USB, como é que é? Hein, Gilma? Entendi, não. Gilma. Oi, Viga, eu tô aqui do lado da Gilma. Pode falar, viu. Pode falar. Pode falar, pode falar. Você tá brava, Gilma? A Gilma tá brava, a Gilma tá brava. Você vai querer liberar a Gilma? Vamos liberar todo mundo, né, mano? Vamos liberar todo mundo. Vou dar um tirinho aqui na Gilma, aqui, antes de liberar ela, viu. Vou deixar ela meio manca. Pode não? É, pode. Não tem como controlar meu zero um, não. Vai dar um trabalho no caralho. O Estado vai ter que aposentar. Vai ter que aposentar, Gilma? Que triste. Tá de boa, Gigi? Gilma, eu vou gritar no seu ouvido de tudo. Aposentaram? Não acredito, sério. Que doideira, hein. Doideira, doideira. E aí, como vai ser a nossa negociação? Você vai dar QTA ou qual vai ser? Dá pra gente fazer o seguinte, mano. Dá pra gente aceitar essa situação. Você libera todo mundo. Deixa bem claro que, assim, o merda do Viga... O merda do Viga é que tá liberando vocês, viu, Gilminha? É o merda do Viga, entendeu, Gilminha? Pegou a visão que você é bucha dele, entendeu, Gilma? Todos vocês da Civil são bucha do Viga. Demorou? Ele quis deixar isso claro. Fechou? Tá, ô... Pode continuar falando. Ô, vem cá. É, vamos fazer isso, então. Como é que a gente vai fazer aí, mano? Tá, como é que vai funcionar? Eu vou na porta da favela. Espeito. Certo. Vocês vão ter que sair daí. E os coxas vão descendo a favela depois que a gente tiver dominado. Fechou? A gente vai entrar com os coxas dentro da favela. Eles vão descer a P1 a pé depois que a gente tiver dominado. Demorou? Fechou, demorou. Então vocês vão dar QTA daí agora. Demorou. Minha rapaziada vai entrar pra favela. Vou fazer o 360, vou levar todos os coxas pra favela. Eles vão descer a primária. Demorou? Tá, não, mas assim, pô, eu vou sair todo mundo ali. Bota um coisa na sua cabeça. Eu vou estar, vai estar todo mundo na frente da favela. Tá. Todo mundo vai estar. Suave. Se tiver algum coxa dentro, eu vou matar. Demorou? Não, pode matar. Suave. Não vai ter ninguém. Demorou, então. Assim, assim que a gente chegar... E o baú, não pegou nada, né? Não, não mexi, não. Demorou, então. É isso. Podia ter mexido, mas não mexi, não. Visão. É nóis, então. Vou conferir o baú também. Se o baú tiver faltando, eu vou matar a Gilma. Não, não vai estar. Suave? Não vai estar, não vai estar. É nóis, valeu. Você pode levar. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Aí quem tem uma música bem estourada, dá mais braba pra mim ouvir no carro de uma ali, que eu tô feliz. Quem tem? Acho que eu tenho. Você tem da... Estourada aquela pra... Estourar. Canalha tem? Então você vai comigo e com o canalha, Gilma. Fechou? Canalha e Caio. Boa. Boa. Pode pegar todos os outros carros aí e vem, Gilma. Me segue. E pode botar os coxões nos carros que nós vamos pra favela. Vamos, Gilma. Canalha e Caio. Quero as músicas mais estouradas que você estiver, meus amigos. Que nós vamos ouvindo com a Gilma. As mais estouradas. Todos os coxões. Pode trazer todos os coxões aí. Que isso? Pode trazer todos os coxões aí, ó. Já entra nos carros aqui e vamos pra favela. Vem, Gilma. Facão tem? Então vem, Facão. Era esse carro aqui, Gilma. Não, mas eles... Relaxa, tira a música aí. Dentro de nós vai entrar. Chegamos, caralho. Tudo nosso, hein? Ai, deixa eu só passar uma calma aqui. Eles vai agir na croca, tá? Não vai não, não vai não, não vai não. Não vai não, não vai não. Não vai de cima. Não vai. Então tá. Vai não, rapaz. Eu que tô no comando. É isso aí. Ele é o biquinho que tá... É o biquinho. É o biquinho, né, vida? É o biquinho. Vem cá, Gilma. Vem pra cá, Gilma. Gostou da melodia, Gilma? Gilminha. Gostou da melodia, Gilma? Gilma. 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 Oi, Gilma. Gostou da melodia? Gostou da melodia? Música boa, né? É pra entrar, é pra entrar, é pra entrar. Se você andar, vou te matar, Gilma. Vou te dar um tiro no pé. Fica parado, menino. Pra cá, ó. Pra cá. Todos os coxos aqui próximos da onde tá o carro do PC Solas aqui. É pra entrar todo mundo na favela. Faz o 360 aí. Não tá deixando o quê? Entrar? Ué, calma aí que eu vou ligar pra ele aqui. Ué, e aí? E aí? Por que não tá deixando meus amigos subir? Ué, nós ainda iam subir e olhar a favela? Então, nós não tá subindo na moral? O que que tá fazendo? Não, eles vão descer da P1 quando nós entrar. Escuta, escuta. Então, você tá com a intenção de invadir? Você tá com a intenção de invadir? Então, pronto. Então, eu falei que eles iam descer P1 a pé. Eu não falei isso? Nós iam entrar e eles iam descer P1 a pé. Entendeu? Libera aí, minha galera aí. Tô indo negociar com tipo papo de homem, Viga. Não é pra dar crocotilagem no bagulho, não. Uou, pra tirar ação, tio? Já sai da minha favela. Vai. Vai. Sai. Bora, menina. Pede pra ela sair da minha favela aí. Senão, vou encher ela de... Quem é a Lorena? Eu vou te matar de novo, Lorena. Fala. Deixa a minha galera subir aí. E aí, eles vão descer na P1. Eles vão descer... Eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima e eles vão descer. Escuta. Não vamos deixar nenhum lá dentro. Não tendo por que deixar. Tá todo mundo em serviço. Vocês vão saber se estão aqui dentro ou não. Pede pra essa menina tirar esse pé aqui. Essa mundiça. Sai daqui, mundiça. Tira o pé da minha favela. Vai. Pula de lá. Sumemo. Vai. O que é o que manda aqui, rapá? Sumemo. Você viu o que é o que manda? Entra aí, galera. Entra aí. Entra aí. Pode entrar. Vai. Entra. Entra aí. Bora, bora. Pô, o Jimmy e o neutro não estão na polícia. Não sou eu, não. Demorou, Viguinha. Vou fazer o seguinte. Vou ver ali e já peço pra galera descer. Vocês vão dar que até. Fechou? Valeu. E a Gilma tá bem bolada, viu? Se fosse você... Comigo, não. Com você, não? Não. Ela tá bem bolada aí, viu? Ah, esse aqui que... Quem aqui é? O Greg? Ah, você aqui, Gregão. É nóis. Bora. Sim, cara. Já vai subir no geral aí. Alguém deu uma olhada no baú e viu se pegaram alguma coisa? Confere lá. Oi, Gilma. Galera, vocês perguntaram aí se a Gilma... A Gilma tá aqui, ó. A Gilma não tá aqui não? Pera aí, deixa eu pegar aqui a Gilma aqui. Cadê você, Gilma? Tá escateado aí. Ah, Pioco, tô sem. Tô sem. E lá ele. Devolve minha corda aqui, ó. Ó, Facão. Não tá aí? Quanto tinha? Quanto tinha? Tá no caminhão, tá no caminhão. Tá no caminhão? Quase seis cacazos. Quase seis... Eu preciso me alimentar. Tá no caminhão mesmo? Quem? Dez milhões e pouca. Gilma. É, Gilma. Fechou. Quem, Gilma? Você? Eu preciso... Sim. Vai ficar querendo. Vai, foça na parede. Não, para, para. Um a um vai descendo. A última vai ser a Gilma. Começa. Pera aí. Como se viu a bucha... Vai primeiro a speed. Vai, speed. Pode descer a speed. Vai, os dois... Um a um de cada vez. Calma, Cisa. Espera aí. Você espera. Vai, vai descendo. Acompanha ele lá, assim. Vai lá. Oi, Gilminha. Oi, Gigi. Vem aqui. Oi, Gigi. Oi, Gigi. Não fala com o Gigi, não, rapaz. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou te sequestrar de novo. Fechou, Gilma? E aí você vai tomar um tiro no pé. Isso mesmo. Gostou? Gostou? Música estourada aqui no ouvido da Gilma. Quem vem? Pode vir, Facão. Vou botar uma música estourada no teu ouvido, Gilma. Papé reto. Tu vai sair daqui com dor de cabeça. Tá entendendo, Gilma? Tá entendendo, Gilma? Esse aí, aquele lá, aquele lá. Esse aí não, aquele lá. Você fica. Por que você saiu, seu comédia? Não dá pra escutar nada, né? Pois é, eu vou te prender numa salinha. Vou te deixar com dor no ouvido. Me dá aqui a corda. Me devolve a corda. Vai comigo, vem cá. Tá suave. Lá, 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 lá. E aí, Gilma, gostou? Dessa música? Gostou, Gilma? Não? Muito péssima. Muito péssima? Pois é, então você vai ser a última a ser liberada. Abafei, não, abafei. Ui, vergonha alheia. Que isso, Gilma? Sério? Que foi vergonha alheia? Acompanha aqui, esse aqui, FH. Acompanha esse aqui que tá descendo. Vai lá. Gilma! Esse aqui é teu namorado, Gilma? Mesmo cabelo? É? Vocês tão se dando uns peguinha? Tá dando uns peguinha em quem lá na polícia, Gilma? Em ninguém. Em quem fora da polícia, Gilma? Ninguém. Gosta de ser sequestrada, Gilma? Hein, Gilma? Ah, se a pessoa que me sequestrar soubesse pelo menos conversar. Ah, então você gosta de diálogo. Você tá achando que o seu bate-papo dá uau agora pra ficar conversando, Gilma? Você quer um tiro no pé ou na mão, Gilma? Você quer um tiro no pé ou na mão, Gilma? Vai. Quer um tiro no pé ou na mão? Vai. Levanta a mão. Você quer um tiro no pé ou na mão? Eu não quero nenhum canto. Quer um tiro no pé ou na mão, Gilma? Eu não quero tiro em nenhum canto. Então vai tomar na mão. Levanta a mão. Levanta a mão, Gilma. Do jeito que eu tô aqui, eu vou cair, tá? Levanta a mão. Bora resolver essa palavra aí, mano. Tá descendo, tá descendo de um e um, tá descendo. Falta seis só. Não fica parada aí, mano. Tá, falta seis só, falta seis só. Fechou? É nóis. Tiro no pé dela aí. Fica parada, fica parada. Olá, 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 olá. Ah, se eu chamo o que é da guarnição de fã, isso vocês não gostam, né? Aí depois ele vai lá no... Sobe lá em cima e fala, ah, me chamou de fã. Beca, me chamou de fã. Ih, é, né? Então, pera... Toma. Ih, matei a manhã sem querer. Lascou. Deu ruim. Escondi corpo, esconde corpo. Pera, pera. Não, tá viva, tá viva. Pera aí. Volta, 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 volta. Pede pro polícia voltar. Pede pra voltar, 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 pede pra voltar. Esse aí, esse aí. Esse não, ó, debaixo, debaixo foi. Só esse. Você tá em serviço, você tá em serviço? Tá, não tá? Vai ajudar a Gilminha, vai ajudar a Gilminha. Vem, vem. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Vem, vem, vem. Ajuda a Gilminha aqui, ó. Na moita. Na moita, na moita, na moita. Vem, vem. Vem, vem. Ajuda a Gilma. Ajuda a Gilma, vai, vai. Ajuda a Gilma. Vai, vai, ajuda. Vai, vai. Ajuda a Gilma, rápido, rápido. Ajuda, pelo amor de Deus. Ajuda. Vai, vai, a Gilma. Foi um tiro no pé, rapaz. Só desmaiou, ficou nervosa. É, porque ela viu o sangue e ficou nervosa. É. Lá, 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 lá. Eu tô segurando aqui, ó, o sangue aqui, ó. Relaxa. Vigá, tô levando os dois últimos aí agora, Vigão. Demorou? Dois. Tô chegando, Vigão. Boa, tô chegando. Valeu, Gilma. Bora, Gilma. Deixa eu levar a Gilma. Bora. Quer o Gilma aí? Deixa eu o Gilma aí, deixa eu o Gilma aí. Deixa eu tirar o Gilma. Tô cooperando aqui, pô. Pronto. Pronto. Leva ele aqui, dois. Leva ele aqui, dois. Vamos levar a Gilma. Vamos levar a Gilma. Bora, Gilma. Lá, 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 lá. Gilma lá, 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 lá. Gilminha. Uh. Foi. Foi. Não, vou deixar ele só aqui na frente, tá ligado? Não vou. Relaxa. Tá suave, tá suave. Vai. Vai, vai. Libera aí os dragões. Vai. Vai. Vai, dragão. Sai, capeta. Sai do corpo desse dragão. Sai, capeta. Sai, em nome de Jesus. Sai. Tá repreendido. Sai. Vai pra lá, Dragon. Bora, sobe. Sim, sim, vou subir, vou subir. Sobe, John, sobe, John, sobe, John. Liberamos todos. Pronto, tá tudo monitorado. Agora, rapaziada. Ó, não é pra atirar sem meu aval. Ou se a polícia atirar. Se a polícia atirar, tá liberado atirar. Se eles não atirar, é só deixar os caras dar QTA. Demorou? É isso. Tô aqui na P1, cara. Eu tô aqui. Viado, vamos quebrar. Não, 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 não. Não, não, não. Para com isso. Vai ser brincadeira, BK. Aí ele quebra, hein, BK. Pra que a gente fica lascado aqui mesmo. Biquinho, é difícil segurar esse aqui, tá, Biquinho? Não, e o Gugu tá querendo que eu quebre a juma aqui de cima. É difícil. Ah, já falei pra parar. Já falei pra parar. Pô, tu tá me revistando, pô. Foi mal, foi mal, foi mal. Porque eu tô pegando o Bidão. Eu tô no camurão. Menor. Não deram QTA, tá lasado. Moleque, tem muito coxê aqui. Gugu, tá louco? Olha isso, velho. Cara, tinha o quê? Uns 60? Tinha muito, hein, velho. Ué, o outro ficou dormindo lá, olha lá. Ele geralmente vai diminuindo uns 70 PM. Ah, não, pegaram ele agora. Doideira, doideira. Logo viga, viu, não é? É, não, é, não. Fui calado, tá lá tropado, lá na perna. Tô vendo, tá doido pra tomar um tiro, ele. Olha só. Se eu fosse vocês, eu matava. É sério que vai ficar correndo aí, mano. Não, lá tá, não. Calma, F. Dá um no pé dele, dá um no pé dele, dá um no pé nele. Dá um no pé dele. Tá bom, tá bom, tá bom. Era só um, pô. Furo os pneus, furo os pneus da viatura, furo os pneus. A viatura ficou com medo. Mais uma invasão, mais uma invasão por causa disso. Boa, 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 boa. Tá bom, tá bom, deu bom, deu bom, deu bom. Lazier, rapaziada, deram QTA. Só que a parada é o seguinte. É, tem que ter cuidado agora, porque eu não sei se eles podem querer voltar a invadir, tá? Que a Juma ficou meio chute. Mas tava tendo tete, quando eu cheguei tava tendo tete. Tava não, não tava nada. Tava tendo nada não. Então, parabéns, primeiro dia que eu broto e não tem tete. Isso porque eu cheguei atrasado. Ih, sabe por quê? Não, não, parabéns não, parabéns não. Sabe por quê parabéns não? Porque eu cheguei atrasado. Se tivesse saído um pouco mais cedo, você estava no tete, tenho certeza. Papo reto. Certeza, certeza. Tete, tete, tete. Tete. É, e antes de ontem, nós tava suado também, tá? Nós tava na favela esperando você, aí você chegou pedindo o QRR. É, né? Tava lá na quadra, tá, na quadra. Eu acho que ele não lembra, rapaziada. Escuta, eu vou morrer na P2 do... Deixa eu ver aqui, tropa, se a Gilma foi pra DP da Polícia Civil. Tão chegando, tão chegando, tropa. Eles nem se juntaram com a polícia, galera. O cara puto, mano. Pegaram a viaturazinha deles e vieram. Oxe, o cara foi no camburão. Oxe, os caras foram pra bala. O motivo deles ter feito isso foi a instalação da UPP, aparentemente. Eu tive um sonho, um pesadelo, que eu... Entendeu? Ah! Entendi. Eu tive um sonho, um pesadelo. A Gilma tá nervosa, tropa, abriu a portinha. Poxa, tá fora de serviço nada, João? Eu tô fora de serviço, eu não entrei, não. Ah, você não perdeu? Não entrou em serviço, não. Eu não, não, eu só acordei. Quando eu acordei, aí o pessoal já tava aqui no fim. Tava aqui na escada tentando ter a negociação, só que sobrou só eu e mais um vivo, aí eu me rendi. Não, rapaz. Dá um pouco de pagar de herói, mas que se foda também, vambora. Rapaz. Aí eu vou botar pra pra ser a tropa. É, bom que se alguém precisa de informação, eu tenho porque... Polícia civil é o que tem agora? Não, tem. E o melhor, eles não se juntam, tá, rapaziada? É a polícia civil no canto dela e a polícia, tipo, PM normal no canto da PM normal, entendeu? Tipo, eles têm até DP separada. Deu treto, os caras estavam se matando. A treta da polícia civil e da PM tá pior do que bandido e polícia. Sério mesmo, o negócio tá feio, mano. Eu vou botar pra ser a polícia civil. Eu vou botar pra ser a polícia civil.